Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vestidos a caráter um pouquinho, só um detalhe. Só um detalhe de fofinho. Vamos fazer para vocês um modelinho de bolo de Natal, que dá para vocês fazerem com praticidade aí nessa produção de Natal e arrasar vendendo bastante bolo, tá? Então a gente já alisou aqui como a gente vai mostrar aí para vocês, ó. Legenda Adriana Zanotto Terminado de alisar, agora a gente vai fazer o trabalho com bico, tá? Todo na lateral dele, usando o bico 21 da Wilton, aquele pitanga, a gente vai fazer uns pinheiros, umas árvores de Natal usando bico e em cima finalizar também com outro acabamento em bico, tá? Tudo usando bico, bem simples, que a gente vê que está muito em alta esse tipo de bolo. Então a gente quer dar uma ideia para vocês aí de Natal, rápida, fácil, simples e bonita. Mas para não esquecer, só lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o nosso like, comentar o que você achou e compartilhar esse vídeo, tá? Vamos lá. Muito bem. Então vamos começar pelas costas do bolo, né? Lembrando que sempre que eu começo pelas costas, que os primeiros sempre são os mais esquisitos, então vamos fazer juntas o mais esquisito até ficar todo perfeito. Então, ó, bico em pézinho a gente puxa o caule aqui do pinheiro, ó, subindo até aqui, eu acho que já é suficiente para... E agora a gente vem com o mesmo bico, só que com o tom verde, fazer umas conchinhas assim subindo, para parecer um pinheiro. Então vou começar com o do meio aqui, só para ter uma noção. Puxa essa pontinha. Vou fazer mais dois aqui, puxa a pontinha, mais dois aqui, puxa a pontinha. E a gente vai subindo a árvore, tá? Aqui no meinho, ó. Feito a primeira, até que a primeira não ficou tão ruim assim, eu achei que ia ficar pior. Então agora a gente vai fazer logo os talinhos, porque a gente vai querer intercalar as duas cores, então eu vou logo fazer os talinhos e depois vou completando com o verde. Fiz em duas alturas, aqui uma menorzinha, que é fazer uma árvore menor para ficar com mais de uma altura. Aqui vai ser a do mesmo tamanho dessa, então aqui... Então eu vou fazer logo todas as altinhas, porque aí o mesmo verde que sobrar, para a gente aproveitar, a gente coloca mais chantilly branco, para clarear esse tom e fazer as menorzinhas, para ficar dois tons de vez, sabe? Então para não estragar a chantilly, vamos fazer logo as grandinhas, para depois aproveitar o que vai sobrar. Então a gente vem fazendo do mesmo jeito que fez a outra, faz a do meio, puxa, faz as duas desse lado, puxa, faz mais uma aqui, puxa, sempre para o meio, tá? Faz aqui a conchinha, puxa, deixa crescer essa conchinha, puxa. Agora feito cinco, agora a gente faz as três. Agora se sobrou, a gente vai clarear esse tomzinho para fazer os pinheirinhos menorzinhos, para ficar com duas alturas, certo? Agora com o tomzinho de verde mais claro, lembrando que a gente usou até inclusive o mesmo saco, tá? Para economizar mesmo. A gente vai fazer agora três, faz uma no meio, ó. Mesmo movimento, faz uma aqui no meio. Com o verdinho até, ó, bem parecido, então, mas só fez quando misturar. Pronto, agora a gente vai fazer o de três, dois e um, tá? Para ficar em alturas diferentes, vou tentar fazer isso para cá. Então, ó, faz primeira do meio, para ter mais noção, ó. Faz uma do lado, sempre puxando para o meio, ó. Agora faz dois. E faz só um aqui. Aqui a gente vai usar para fazer a guirlandinha de cima, fazendo a espiral com o bico 1M, tá? A cor que eu usei foi o vermelho natal. Então, a gente vem aqui, ó, começa e vem fazendo a espiral, ó. Então, ó, com o perlé número quatro, a gente pegou o vermelho que sobrou aqui de cima e vamos fazer umas, umas pérolazinhas, né? Um espiral, como é que chama? Bolinha de Natal. Umas bolinhas de Natal, meu Deus. Vermelhinha assim, a gente aperta, deixa crescer e tira, ó. Saindo só para ter uns pontinhos coloridos, porque eu acho que a ave de Natal, bem aqui no Brasil, né? Tem que ter bola de Natal, tem que ter brilho, tem que ter... Tudo que estiver direito. Lembrando que para fazer esse poazinho, o chantilly tem que ter mais molinho, tá? Então, vocês amolecem, que quanto mais molinho, mais fácil fazer esse poazinho. Ele dura, ele fica cheio de pontinho. Vocês apertam, deixa crescer e depois sai assim puxando para o lado. Então, o momento taca brilho nesse bolo. Então, a gente vai dar uns brilhinhos nesse pinheiro, né? Acho que Natal pede um pouco de brilho. Então, a gente tira o caninho da bombinha, coloca glitter. A gente está usando glitter pérola da Mago, que é o branquinho. E vamos dar mais ênfase nas árvores, tá? Para poder deixá-las realmente glitterizadas. Glitterizadas, dá um efeitinho. E aí, a gente pode soltar também umas pérolazinhas douradas aqui, ó. Bem aleatórias, só para dar um charminho a mais nessa guirlandinha. Que fofo, viu? Acho que está ótimo. Um bolinho simples, fofo, de Natal. Rapidinho vocês fazem. Então, essa é a intenção do Natal. É fazer bolos com a cor do Natal. Que tenham técnicas, que fiquem bacanas. Que chamem a atenção, mas que não dê tanto trabalho para a gente, né? Com certeza. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Que reproduzam. Não nos marquem, tá? E aquele mesmo recado de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho para estar por dentro de todos os vídeos novos que a gente coloca aqui para vocês. E comentar falando o que é que vocês acharam, tá? Que a gente se vê no próximo vídeo. Então, um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL